Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Onda. Começamos aqui pela sala. Aqui é o primeiro banheiro. Ali na frente é a garagem. Agora eu vou subir para conhecer os quartos e o outro banheiro. Eu piso aqui um taco bem conservado. Aqui é o primeiro quarto. É bem espaçoso. Tem a vista aqui para a rua. Aqui é o telhado da garagem. O segundo quarto. Tem a vista aqui. A gente consegue ver onde fica ali a área de serviço. Entre os quartos do banheiro. Tem um bom espaço. Agora aqui chegamos na cozinha. O quintal parcialmente coberto. Tem que achar asqueira. Corredor lateral largo. Área de serviço coberta. O telhado aqui permite a passagem de luz natural. Tem um tanque. Ponto de água exclusivo para lavar rampas. O quarto de serviço. E o banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, tem agenda online. Exatamente no site do Clique Andar. Muito obrigada. Tchau.